Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Esta e as próximas edições são especiais, com a presença de pesquisadores que participaram do 16º Celacom, o Colóquio Internacional sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação, realizado na Unesp em Bauru. Hoje, nossa conversa é sobre a imprensa e o papel dos jornalistas. Quem fala com a gente é a professora Cremilda Medina, um dos grandes nomes da pesquisa e da prática jornalística e referência para os alunos de graduação e pós-graduação. Atualmente, ela é docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de São Paulo, a USP. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Diálogos. Prazer é meu, Maíra. No século XV, a imprensa surgiu na Europa. A partir daí, livros, folhetos e jornais começaram a espalhar ideias e informações sobre o dia a dia das pessoas. Foi o início do jornalismo impresso. Com os avanços tecnológicos, novos meios de comunicação se consolidaram. O rádio, a televisão e a internet passaram a veicular jornais que retratam o cotidiano. Professora, por que podemos dizer que a imprensa é importante para uma sociedade? Olha, é uma instituição histórica que surge organizada já a partir do século XVI nas sociedades ocidentais. E, a partir daí, vai se firmando uma presença indispensável para a caminhada que vai se desenvolver da organização das sociedades que vão culminar com a democracia contemporânea. Então, nessa democracia contemporânea, o papel do jornalismo e do jornalista já está consagrado em várias instâncias. Mas eu prefiro me dedicar a uma delas, que é o diálogo social. Então, a linguagem jornalística é uma linguagem que proporciona o encontro de todos, independentemente das suas posições na sociedade. Essa mediação social que o jornalismo faz é uma mediação que articula os significados, as informações de toda a experiência contemporânea. Experiência que se diz de atualidade, mas que é mais do que atualidade. Abrange um período histórico contemporâneo com raízes da atualidade e projeções para o futuro. Então, essa mediação social que o jornalismo proporciona, ela não é apenas aquela que se consagrou como quarto poder nas democracias, a que investiga os outros poderes, mas eu penso que também ela é mais ampla no sentido de estabelecer esse grande diálogo de todos os cidadãos. E principalmente daqueles que ainda não participam da cidadania, os excluídos. A imprensa ou o jornalismo, que é um sentido mais amplo do que imprensa, do que as mídias impressas, o jornalismo pode trazer ao diálogo social também aqueles que ainda não têm a condição de cidadania. Mas é essa, fundamentalmente, a importância do jornalismo e o jornalista como um autor dessa linguagem. Não penso assim que a mediação social seja absolutamente neutra ou imparcial, objetiva, porque ela tem a participação de uma autoria, a autoria do jornalista. Certo, professora. E quando pensamos no papel desses jornalistas, além da mediação, eles produzem as reportagens, as notícias. Como que a gente consegue diferenciar o jornalismo praticado, por exemplo, no rádio, na televisão e na internet? Eu sempre me dediquei, tanto por experiência prática, de atuar na comunicação social, como na experiência pedagógica de formadora ou professora, de jornalistas, e também na pós-graduação, que, enfim, se consagra já a partir dos anos 80, na minha vida em particular, eu sempre me dediquei a uma questão que é mais ampla do que o suporte dessa linguagem. Eu penso assim que o mais importante na formação do jornalista, e daí a importância da universidade, ou do estudo, da pesquisa, que é de vida inteira, não é apenas na graduação, que se esgota, a importância dessa formação ou dessa dedicação de um jornalista se tornar digno dessa autoria, dessa mediação, é a sua visão de mundo, a sua maneira, a sua atitude perante o mundo. E, nesse sentido, não importa se ele vai trabalhar na internet, se ele vai trabalhar na rádio, na televisão, ou no jornal, ou numa revista, ou numa editora de livros, que também abrange o campo da comunicação. Eu penso que qualquer dessas frentes de trabalho exige do jornalista, sobretudo, uma entrega a esse diálogo social. E para ele ir ao outro, ao outro que é a fonte de informação, Ora, o receptor, o leitor, o telespectador, o internauta, enfim, todos os, o rádio ouvinte, todos os que compõem a audiência, a recepção, ele tem que se dedicar a ser uma pessoa com determinadas virtudes de inteligência. Não uma técnica específica, essa técnica específica se aprende muito rapidamente. Um jornalista jovem que vai se dedicar a qualquer uma das mídias, a qualquer um dos suportes do jornalismo, ele aprende rapidamente as técnicas, mas mais importante que a técnica é a maneira como ele vê o mundo. Então, eu acho que essa visão, essa atitude, esse comportamento é, para mim, mais importante do que as diferenças estabelecidas ou de mídias ou de editorias. Eu penso assim, por exemplo, que editoria é uma questão da divisão de trabalho, não é uma questão do jornalismo na sua essência, como substantivo. Eu acho que os adjetivos que se colocam para o jornalismo, jornalismo especializado, jornalismo esportivo, cultural, televisivo, radiofônico, digital, esses adjetivos todos, eles são práticas de divisão do trabalho. Agora, o que é fundamental é a essência, é esse jornalismo como diálogo social. E um pouco dessa essência, professora, vamos discutir, então, no próximo bloco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje a nossa conversa é com a professora de jornalismo Cremilda Medina, da Universidade de São Paulo. Ela é uma das convidadas do Colóquio da Escola Latino-Americana de Comunicação, o evento realizado na Unesp em Bauru. O jornalismo é uma atividade que alia teoria e prática. A escolha das notícias precisa ter critérios. Também são necessárias técnicas para escrever, entrevistar e editar as reportagens. Pensando nisso, professora, quando se discute por que um fato vira notícia, tem vários critérios envolvidos. E em um dos seus livros você coloca que a notícia é um produto à venda. O que isso significa? Esse título é um pouco enganoso. Na realidade, foi o editor da época, esse livro é do meu trabalho, da minha pesquisa dos anos 70, do início dos anos 70. E dá a ideia, esse título que o editor deu ao livro, a ideia de que eu considero a notícia como um sabonete, como qualquer produto material. E, na realidade, no interior do livro se faz a diferenciação entre um produto material e um produto simbólico. A notícia é uma criação mental, que nós chamamos, então, de produção simbólica, ou seja, a produção de sentidos para a realidade. A realidade que pode ser a realidade material, a realidade humana do acontecimento social. Então, nesse sentido, a notícia não é exatamente um produto à venda como, enfim, um sabonete. Estou usando esse exemplo. Ele tem características de criação que são bastante complicadas e contraditórias. Não é, assim, fácil atribuir à notícia uma determinação, por exemplo, econômica, como às vezes se tende a fazer, de que a notícia é o resultado de uma pressão exclusivamente econômica. Então, nesse livro, eu proponho que a gente veja a complexidade da criação da notícia, da elaboração da notícia, ou da matéria jornalística, que pode ser uma notícia ampliada numa reportagem. E, dentro do espaço jornalístico, nós temos também todos os espaços de colaboração e de crítica e de opinião. Nesse sentido, então, você me pergunta o que é que interfere. E eu penso que três grandes forças simbólicas ou de conflitos de significados atuam sobre a pauta e sobre o desenvolvimento da pauta e também toda a recepção, a audiência que o jornalismo tem na sociedade. A primeira força, efetivamente, é a pressão econômico-política, tanto representada pela empresa jornalística no capitalismo ou nas instituições de sociedades que não são, enfim, que não são da estrutura capitalista, mas as instituições também têm um peso de pressão. Vamos dizer assim, esta televisão, para dar um exemplo, ela está sob uma pressão da instituição universitária, de um poder universitário. Mas, numa empresa privada, é a força econômica e política que atua sobre a pauta. Se fosse isso, nós estaríamos fazendo sempre produtos determinados por uma força específica. Não é assim, há um conflito. E eu penso que o segundo fator desse conflito é a pressão social. A sociedade também atua sobre o jornalismo para exigir, sob forma de demanda nas sociedades capitalistas, ou uma demanda social num sentido mais amplo da cidadania, a exigir conteúdos que lhe são necessários. Então, a pauta recebe essa força. E uma terceira força é o agente cultural. O agente cultural não é um sujeito passivo, que está ali só determinado pela força econômica e política. O jornalismo, historicamente, ele se apresenta por grandes autores que manifestam uma narrativa da contemporaneidade, uma narrativa da atualidade, com um peso de autoria, um peso de intervenção social. Então, é desse conflito, dessas forças, que nós temos a pauta jornalística e a informação e a linguagem essa que se dá efetivamente no confronto, no conflito. Nunca há paz nesse sentido. E aí, nesse conflito, professora, como fica a atuação do jornalista para se ver livre dessas influências políticas, econômicas? No começo do ano, a gente teve a discussão da revista Veja com Carlinhos Cachoeira. Como que fica essa influência? Eu penso que a melhor forma do jornalista se tornar um autor, e até escrevi um livro sobre isso, é a responsabilidade social. Responsabilidade social, que define a profissão do jornalista. E essa responsabilidade social não é um discurso, nem códigos de ética. É uma prática constante do jornalista ir ao outro, sair de si, ir ao mundo, ir à escuta, à escuta do que se passa no mundo externo a ele, ou externo à empresa, ou externo à instituição. É fazer esse diálogo social. Exatamente. E isso exige, efetivamente, uma personalidade descentralizada e não uma personalidade autoritária. A tendência de todos nós é dizermos aquilo que a gente pensa sobre o mundo. Agora, ir ao mundo para tentar compreender o que se passa e ouvir e observar esse mundo é o segredo da prática de uma narrativa responsável do jornalista. E como fica a questão da interpretação desse fato? O jornalista vai diante do fato, tenta dialogar com as pessoas e, de certa forma, ele interpreta aquilo que ele está vendo. Perfeitamente. Essa interpretação é resultado de um esforço compreensivo, compreensivo e não avaliador, não de juízo de valor, uma tentativa de compreender o que se passa, portanto, o acontecimento social, por quatro ferramentas mentais. A primeira ferramenta é você encontrar o protagonista social, quem é que é o ator social que está presente naquele acontecimento. Mas não o oficial, porque esse todo mundo vai atrás dele e colhe as declarações. Eu penso que o protagonismo social é muito mais amplo do que os protagonistas óbvios e oficiais. Agora, esse protagonismo social está num contexto social. Então, essa é a segunda ferramenta de você contextualizar a notícia, não deixar a notícia assim, como eu brinco, realizou-se ontem e pronto, acabou. A terceira vertente é que esse contexto é situado histórica e culturalmente. Então, se você vai cobrir um contexto de Bauru, ele tem raízes históricas e culturais que um contexto em Teresina será diferente. E, finalmente, a quarta ferramenta que dá, então, a interpretação, uma certa consistência, um certo rigor, é a escuta das vozes especializadas, ou seja, daqueles especialistas que estão capacitados a nos dar um diagnóstico e um prognóstico. As tendências para o futuro. Então, isso também é muito problemático, porque a tendência é você ter uma fonte especializada única ou aquele jogo muito, eu acho que, sedutor e muito ilusório, muito, enfim, falacioso para o receptor do a favor e o contra. Então, eu acho que depois de articular tudo isso, esses significados todos, quer dizer, protagonistas, contexto, história e cultura e diagnósticos e prognósticos, você pode construir uma reportagem que não vou dizer que ela seja perfeita, vai ser sempre um produto imperfeito, isso é condição humana e condição do jornalismo, mas você vai ter uma reportagem que chega um pouco mais longe do que aquele factual mais imediato e superficial ou, às vezes, ideológico. Então, a gente, no próximo bloco, vai falar um pouquinho se a formação do jornalista dá conta de tudo isso que a senhora vem falando. O Diálogos faz uma pausa e já volta. Não saia daí! O Diálogos está de volta para falar sobre imprensa e jornalistas. Nossa convidada é a professora Cremilda Medina, da Universidade de São Paulo. Professora, falávamos há pouco sobre como tem que ser a atuação do jornalista para fazer uma matéria de boa qualidade. Você acredita que os cursos de graduação têm dado conta dessa formação? Olha, o que tem que ser, o que tem que ser, será. Eu não aposto, assim, todas as fichas nesse tem que ser. O meu envolvimento pedagógico com os cursos de jornalismo, desde o Rio Grande do Sul, nos anos 60, até dos anos 70 em diante na USP, com uma interrupção por causa da ditadura, de 75 a 85, foram sempre, esse envolvimento foi sempre de uma oficina de trabalho, um laboratório. E desse laboratório eu tenho, assim, um grande orgulho, um grande carinho por ex-alunos que passaram por esse laboratório e se tornaram autores de muita importância no país, às vezes fora do país. Então, a minha prova dos nove, a minha prova de avaliação está nesses ex-alunos. E acredito que eles receberam, da minha parte, todo o estímulo para se tornarem autores. E é nesse sentido que eu insisto, um jornalista responsável, autor de uma narrativa da contemporaneidade, que responde o máximo possível a essa demanda social, na demanda de participação na sociedade em prol da cidadania e da democracia. Acho que eles é que têm a voz, eu tenho colhido algumas vezes depoimentos que confirmam que esses laboratórios são essenciais. O laboratório talvez mais incisivo foi o São Paulo de Perfil, que está com 27 livros, ele começou em 87, e esse trabalho até já foi objeto de uma tese de doutorado, ou mais de uma, de outros pesquisadores. Esse projeto foi também controlado por leitores da escola pública de segundo grau, em São Paulo, leitores, então, que devolveram o retorno. E parece que as vertentes mais importantes do São Paulo de Perfil, que confirmam a proposta pedagógica, são a identidade que o leitor tem com as histórias humanas que o São Paulo de Perfil coloca e realiza em relação à saga da construção de São Paulo. E um pouco de história, a senhora traz no livro que a senhora lançou este ano, ao completar 70 anos, Casas da Viagem, de Bem com a Vida ou Afetos do Mundo. O que tem de mais especial nesse livro de memórias? Uma dedicatória aos ex-alunos, além dos meus afetos familiares, meus afetos de amizades mais domésticas, e esses estão muito presentes. Mas nessa trajetória que eu narro, no Casas da Viagem, eu procuro justamente dedicar a todos aqueles que fazem parte da minha trajetória. E, basicamente, os alunos são muito importantes. Foi num encontro de um prêmio em São Paulo, da Fundação Ayrton Senna, que o Ricardo Coutinho, que estava presente, eu fui convidada para jurar. Um grande jornalista, né? Pois é, e foi meu aluno na USP, então ele me provocou dizendo que eu tinha que escrever um livro para os meus ex-alunos. De certa forma, eu realizei isso. E também a celebração dos meus 70 anos, em 16 de março, fiz esse lançamento lá em São Paulo, e acorreram o lançamento, foi uma grande festa. Essas gerações todas de pessoas que estão muito bem situadas, né? do ponto de vista do quadro social e do jornalismo, tanto como jornalistas, como professores, muitos professores, espalhados pelo Brasil todo, e jornalistas também fora do Brasil. Eu tenho aí uma corrente muito grande de ex-alunos. Enfim, eles é que me julgarão, não sou eu. Eu apenas quis dedicar a esses afetos, esse trabalho. E nós agradecemos, professora, a sua participação aqui no programa, e principalmente por permitir que a gente também faça parte desses seus afetos ao longo da sua trajetória. Certamente, certamente. Muito obrigada, Maíra. Foi um grande prazer. A gente agradece. E quem ficou curioso para conhecer um pouco mais da vida da professora Cremilda, gentilmente, ela cedeu um livro para o acervo da biblioteca aqui na Unesp, em Bauru. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se perdeu alguma discussão ou quer assistir novamente ao programa, acesse o nosso site e deixe os seus comentários. Na próxima semana, a gente recebe mais um pesquisador em comunicação. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti